Música Viram que capricho? Essa moça aqui é caprichosa demais, né? E aí a gente estava comentando que o nosso primeiro encontro foi lá na Mega, né, Ana Paula? Foi, foi na Mega. Muita gente, quando vai na Mega, aí dá cartão, às vezes mostra uma peça assim, né? É sempre com a Karen, não adianta pedir pra mim que é a Karen que manda aqui, sabe? E aí a Ana Paula estava me dizendo que precisa ir nessas feiras. Eu fui na feira o ano passado pra ver o que as marcas estavam propondo, ter novas ideias. E mudou sua cabeça? Mudou. Mudou suas peças. Eu aprendi novas técnicas, aprendi novas ideias, você refazer. Na verdade é recriar uma peça de um outro artesão. A gente sempre tem os artesãos que a gente já se inspira, né? Como você mesmo acabou de falar do Saad, a Regiane Gopré. Não existem artesãos que a gente já se inspira no trabalho deles. Gosto do trabalho. Sim. Você faz até na quanto tempo, Ana Paula? Eu faço pouco tempo, Beth. Eu faço oficialmente mesmo há dois anos. Mas eu venho fazendo há uns quatro anos, desde que eu tive minha filha. Começou com lembrancinhas de aniversário. Olha, é um capricho o seu trabalho. É um carinho. Aqui tem um carinho. E eu quero dizer pra você, assim ó, pra Ana Paula, vou falar aqui, gente. Se ela aprendeu fazendo com o programa de televisão, você aprendeu muito bem. Sim. Porque suas peças são muito bem pintadas, um capricho, viu? Delicado também. Então você tá de parabéns. Obrigada. Viu? Olha aí, novas portas se abrindo pra você. Obrigada. Viu? E deixa só, antes da gente começar a fazer, é um porta-batom lindo, lindo, lindo. Deixa eu mostrar aqui, né? Um porta-batom. Vou mexer aqui, gente. Ó. Mas vai caber muito batom aqui. E eu quis pôr a mão por causa disso aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem uma bazinha aqui? Olha por quê. A Ana Paula já estava me mostrando que ela gosta de colocar um leve pezinho, uma coisa simples assim, até pra não arranhar e não estragar a pintura. É isso, Ana Paula? Isso, isso mesmo. E se você virar a festa de ponta-cabeça, ela é bonita também, né? Não é capricho isso, viu? A gente nem tinha combinado isso, mas é verdade. É um cuidado, né? É um cuidado, né? Tá acontecendo a décima semana Senac de Patchwork. Então, eu tô doida pra ir, mas não vou conseguir, viu, meninas? A Cris, a Rita Paiva, a Cris... Já falei da Cris, né? A Lu Gastal tá lá. Quem mais que tá lá, gente? Que mandou? A Jaque Lobato. Olha, tem uma turma lá que fica lá falando assim, Bete, vem! Tenta vir sábado, Bete! Eu tô com o convite aqui, gente, tá acontecendo lá no Espaço Apas, né? Lá no Senac Lapa Faustolo, viu? Deve tá bom demais essa feira lá. Então, eu quero mandar abraço pra todos os nossos amigos que estão. E quero dizer, se você tem oportunidade, amanhã vai visitar. Né? Você que gosta de Patchwork, ou você que quer conhecer esse mundo do Patchwork, vai lá visitar. Uma feira muito linda. E a gente manda abraço também pro seu Fernando, pra toda a família, aqueles que apoiam essa feira, tá bom? Ó, beijo! Mas semana que vem, nós estamos na Mega Artesanal. Oxi, você não tá morrendo. Todo mundo ansioso, né? Eu já tô fazendo as malas já, né? Todo mundo muito ansioso, né? Mas com a semana. Vamos começar então, Ana Paula? Tá a proposta aqui, assim, é mais pra ensinar o detalhamento da peça, as pequenas... os pequenos detalhes que a gente colocou. Eu vou só... Eu já deixei a peça bem adiantada. Eu vou dar uma segunda demão aqui de preto, pra gente ver, e o vermelho também, tá? É um passo de pintura bem simples. Essa peça é fácil de encontrar? Bem simples, bem fácil de encontrar. Porque era um porta-batom. Quanto é um porta-batom? Ali cabe em vários, ali cabe em 16. Essa peça cabe em 9. A gente tem uma outra aqui atrás que cabe em 12. E é bom que organiza, né? Organiza, deixa bem organizadinho, tudo bem arrumadinho. Então a gente vem com um pincelzinho de pelo, tinta PVA, direto na tinta. Você não diluiu a tinta, não? Não, eu não diluo a tinta. Se você diluir a tinta, você perde um pouco do poder dela, né? O poder de cobertura. Todo mundo fala que o branco é complicado, você tem que dar duas, às vezes três, às vezes quatro demão. E o preto, o que você acha? O preto, ele tem uma cobertura muito boa. Ele tem uma cobertura muito boa. Eu trabalho somente com tinta PVA, Bete. Então assim, eu acredito que duas demãos, a gente sempre tem que dar duas demãos, porque eu, por exemplo, não trabalho com base na peça, tá? Ah, não? Eu vou, não, eu vou com a tinta diretamente na peça. Então comprei a minha peça. Comprei a minha peça crua. O primeiro trabalho, limpeza, tá? Uma demão de tinta, aí a gente lixa a peça, bem lixadinha, porque ela vai arrepiar, né? Vai. E a gente vem com a segunda demão de tinta, a cobertura é perfeita. Olha que legal. Aqui, ó, vai cobrindo tudo. Sempre se preocupando com os cantinhos, não deixar excesso de tinta, né? O pincel, se você notar que ficou alguma marca, é difícil ficar com o pincel de pelo. Então vem com o rolinho e passa em cima aqui pra tirar as marcas do pincel, tá? Muito bom. Já tá secando aí, a gente já viu pelo brilho, né? Ela seca rápido, né? Como a gente trabalha com a tinta fosca, então a secagem dela é fácil de percepção, né? Porque ela vai ficando, ela vai perdendo o brilho. Se nós estivéssemos trabalhando com uma tinta brilhante, por exemplo, é um pouquinho mais difícil da gente acompanhar a secagem. Mas elas secam rápido. É um trabalho que você consegue fazer numa tarde, viu? A não ser que você tenha muita pressa, né? Você pode acelerar a secagem, mas normalmente ela seca rapidinho. Um dia de sol, assim, que você faz várias peças. Pro vermelho vale a mesma coisa? A mesma coisa, olha. Tá? A única coisa, assim, dependendo da peça, porque a gente, o preto ele dá uma cobertura melhor. O vermelho... Eu vou pegar aqui a peça vermelha. Se você der duas de mãos... Já trouxe a adiantada? Eu já trouxe a adiantada, tá? Se você der uma de mão e notar que você ainda consegue ver a madeira embaixo, dá mais uma. Lixou, dá mais uma. Às vezes você precisa dar uma terceira. Tá bom. Tá? Porque eu não trabalho com base. Que vermelho lindo. Lindo. É o vermelho, ele é... Vermelho é um vermelho mesmo, dessa marca. Parece vermelho Natal, né? É, ele é mais pro Natal. Mais pro Natal. A gente tem vermelho Natal, vermelho... Aqui, gente, pra mim, já tava bem pintado. Mas a Ana Paula diz que pode ter mais uma de mão, pra ficar mais bonita, mais linda, né? Tem um pincelzinho. Vem passando, bem suave. O meu pincelzinho é novo, então ele tá deixando um pouquinho de marca? Então, o que a gente faz? Depois que passou a demão de tinta, bem cobertinha, a gente passa tudo aqui, toda a superfície. Aí fica mesmo, né? Ficou, porque o pincel tá novo, então ele tá com aquele... Então a gente vem com o rolinho de... Ah, eu acho esse rolinho uma belezinha. O rolinho que é meu, né? Então a gente deixa ele bem lisinho, não ficou uma marca do pincel. Prontinho pra gente trabalhar. Ah, muito bom. Então a gente faria... Nós faríamos isso em todas as faces da peça, inclusive dentro. A gente sempre se preocupar de pintar dentro da caixa. Ah, mas todo mundo reclama de pintar dentro da caixa, é muito ruim. É ruim, mas fica bonito o trabalho depois, né? Compensa você olhar depois do teu trabalho e ver que ele tá prontinho, que tá lindo. Tem gente que encapa, você gosta? Eu acho lindo com o tecido. A gente tá falando do Saad, o Saad uma vez ensinou aqui a encapar dentro com cortiça. Eu sou fã, acho muito bonito, né? Algumas peças, vamos supor que é um porta-relógio, alguma coisa assim, pra homem, e eles não gostam da flocagem. Muita gente usa flocagem. Eu trabalho com EVA dentro. Ah, também é legal, da mesma cor. Eu pinto a peça, põe o EVA da mesma cor, ou de uma cor contrastante, que seja parte do elemento daquela pintura que eu tô fazendo. E eu trabalho... Aí usa cola, então? Eu fixo as pontas somente, com cola de EVA. Muito bom. Ou cola instantânea. Eu trabalho muito com cola instantânea. Ah, é melhor, né? Eu trabalho com muito... Já secou aí, ó. Já tá secando toda. Você vê que eu vi pouco. Pouquinho. É porque vai pouca tinta, né, Beth? A peça é pequena, a tinta é muito boa, então usa muito pouca tinta. É um trabalho que a gente economiza bem. Enquanto seca, eu vou mostrar pro pessoal de casa o que você trouxe aqui pra decorar o porta-jóis, o porta-batom. Fita gorgurão, pra gente fazer os lacinhos, né? A fita gorgurão. Tá em alta essa fita, não, menina? Eu adoro. Tomou gosto essa fita gorgurão aqui. Pode ter fita de cetim também, como a gente tem ali na latinha, né? A gente pode usar fita de cetim também. Aqui já tem até o lacinho pronto. Eu deixei uns dois prontos, mas a gente vai fazer também o lacinho, tá bem? Tá bom. E a passamanaria, que eu adoro, que é muito utilizada em roupas, e eu aplico nas minhas peças. Tem de diversas cores, é a coisa mais linda. E de diversas espessuras, tem mais grossas, mais finas, tá? Tem várias espessuras. Muito bom. Então, aqui, o próximo passo dessa peça seria fazer as bolinhas aqui. Como a gente optou aqui, eu optei por uma joaninha, então eu busquei elementos no papel pra fazer a minha peça. Então, aqui eu faria agora as bolinhas pretinhas aqui, como se fosse a joaninha, o corpinho da joaninha. Pra isso, eu vou usar o pinta-bolinhas, o número 5 aqui nesse caso, tá? Então, a gente vai lá na bolinha, na tinta, e vai medindo aqui. Não precisa ser muito certinho, não. Pode ser aleatório, tá? Você quer chegar mais perto aqui? Pronto. Sempre que for usar o pinta-bolinha, toda vez que você for fazer uma bolinha, carregar o pinta-bolinha. Porque senão vai ficar uma bolinha menor, outra maior. Às vezes, a proposta do trabalho é essa, ok? Se a proposta do teu trabalho é essa, fica muito bonito. Se não, é melhor você tomar cuidado, ir lá calmamente. O artesanato é pra fazer com calma, a gente não precisa fazer nada correndo. A beleza do trabalho é a paciência que você aplica nele. O teu carinho, né? A sua disponibilidade de tempo pra fazer aquela peça. Olha que legal, gente. Assim não tem como errar, né? Não tem. A gente vai fazendo bem devagar. Agora a gente volta só preenchendo os espaços que ficaram. Gostei disso aqui, viu? Vira pra cá um pouquinho. É isso aí mesmo. Ótimo. Tá até brilhando. A gente fez aleatório e ainda deu um toque bem simétrico, né? Ela ficou simétrica. Faz isso em todos os lados. Em todos os lados, em todas as faces. Aí a gente faz a mesma coisa na tampa. Na tampa, o elemento que eu usei foi o branco. Aqui eu já trouxe um passo adiantado. Como a figura que eu vou usar aqui em cima pra decupagem, ela é um pouquinho menor do que a gente usou na caixa maior. O que que eu fiz? Eu fiz as bolinhas e antes que elas secassem completamente, Beti, eu dei uma demão de verniz. O que que esse verniz... Com o rolinho. Eu fiz o mesmo processo aqui, ó. O verniz, verniz acrílico brilhante. Dei aqui, eu venho com o rolinho, bem suave pra não fazer bolinha. Porque o verniz, ele tende a espumar. É. Vai dando desespero. Isso, ele tende a espumar. Então você vem bem suave, alisando. E aí o que que ele fez? Como as bolinhas ainda estavam meio molhadinhas, aqui você vê. Percebe que eu trabalhei com dois tamanhos. Ela manchou a peça. Ele trouxe aquele efeito das bolinhas pra toda a minha peça. Esse foi um efeito proposital. Eu queria que... Eu queria tirar aquele preto chapado. Mas eu não queria fazer nada, nem uma pátina em cima que fosse muito agressiva. Então eu usei essa técnica. Foi um teste que eu fiz em casa que deu certo e ficou legal. Então eu apliquei nessa peça. Isso, com o verniz, tá? Porque aqui, olha, agora vamos entender, gente, por que das cores. Isso. Ela queria usar... Os elementos que eu escolhi do meu papel. Eu sempre penso num projeto assim. Eu quero fazer uma decupagem. Então eu escolho um papel. A partir desse papel eu escolho a peça que eu vou trabalhar. E em cima disso eu trabalho com as cores. Aí, ó. Isso. Eu escolhi, você vê. As cores são todas em cima do papel. Tem o vermelho, tem o preto e o coraçãozinho. Vou até tirar aqui, Anny. O coraçãozinho que ela tá segurando já tem o poazinho aqui. É branco, isso mesmo. Muito bom. Tá? Não contente com o papel. Eu fui lá e eu não faço biscuit, mas a gente sabe que as pecinhas a gente vende pronta. E eu comprei essas pecinhas de biscuit que a gente também pode enfeitar a peça com elas. Mas que belezinha. Então assim, faz todo um composê em cima de uma peça só. Certo. Tá? Uma peça bem feminina, bem menina, né? E vende bem, né? Vende bem. É um bom presente. É um bom presente, é um presente útil, não é uma caixa que você vai dar vazia, que não tem nada dentro. É uma caixa que você vai utilizar depois. Como que você decupa, né, Paula? Eu utilizo o colagel. Eu também de decupagem, vou tirar aqui, tá? Como que você... Eu gosto de falar da decupagem, porque cada um usa uma cola. Cada hortezão tem sua técnica, é verdade. Aí, ó, você é fã do pachiquinho, tem gente que já é com aquele... Com a espátula. Com a espátula. É, no caso aqui, se eu fosse usar... Tem que se encontrar, né? A espátula seria útil aqui, mas se eu fosse usar ela, eu poderia estar arranhando as minhas bolinhas e não é essa a intenção. Então, o plastiquinho sempre, pra mim, é a melhor opção. Mas o artesanato, como no artesanato não tem nada errado, cada pessoa desenvolve a sua técnica. Se encontra, né? Isso. Então, a gente... Então, a gente vem com o pincel de cerdas pra decupagem, a colinha gel. Ah, você usa cola gel? Eu uso cola gel. Eu não gosto da cola branca, porque eu acho que ela é muito forte, tá? Então, a gente vem com o pincel de cerdas, estica bem, estica bem a colinha na área que você vai colocar o papel. Eu gosto sempre de tirar o excesso com um rolinho, que ele é o único, eu só uso ele pra cola. Então, eu estico bem... Ah, tem que separar isso, né? É porque ele fica grosso, viu, Bete? Ele fica bem grossinho, pra você usar com tinta, depois não fica legal. Eu venho com a figura, posiciono bem a minha figura. Eu venho com o plastiquinho e vou alisar. Pode ser com papelzinho, com os dedos, como é uma figura pequena, pode ser com os dedos, como eu tô fazendo. Com uma malha também, né? Uma malha. Aquela fraldinha velha da criança que você tem em casa. Você sabe o que eu acho que o povo esqueceu? O povo esqueceu do guardanapo. Eu trabalho muito com guardanapo. Você trabalha? Ah, bom, porque, nossa, eu tô com saudade de decupagem com guardanapo. Eu trabalho bastante, o guardanapo fica tão lindo. Quando nós começamos aqui na TV, nossa, decupagem com guardanapo era o auge. Eu tenho uma peça aqui, que ela é com guardanapo. Ah, depois a gente mostra. Essa peça azul de borboleta, ela é com guardanapo. Eu acho que fica tão delicada, né? A tampa dela é todinha um guardanapo. A gente tira a peça. Ela tá todinha coberta. O que a gente pode fazer aqui é, em cima disso, a gente voltar com aquele rolinho sujo de cola, pra não dar mancha. A gente preencha aqui com a cola. Tá? Direitinho. Com o pedacinho sem colar. Ah, o pedacinho que tá sem colar. E pera. É, a gente vem com a colinha aqui e estica de novo. Que aí não tinha colocado, né, Ana? É, eu me esqueci da anteninha. Com o rolinho mesmo eu posso ajustar, tá vendo, Bé? É bem tranquilo. Limpinho. Tudo limpinho. A gente tem uma bandejinha sempre, sempre guardando aqui as coisas. Vamos decorar, então? Vamos decorar. Então a gente vem aqui, o que eu pensei em usar aqui também foram os laços, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a passamanaria na volta e aí depois a gente já parte pro lacinho. A passamanaria eu uso sempre a cola instantânea pra fazer, tá? Muito pouquinho porque mancha. Então a gente vem com ela aqui, já deixa no jeito. Ela tá com uma pontinha feia aqui. Se a pontinha tiver feia, você acerta. Acerta a pontinha. Deixa ela no jeitinho de você colocar na sua peça. Tá? Um pinguinho de cola bem pequeno. Bem pequenininho. Já vem com os quatro pontinhos. Bem pouquinho. Se a pessoa não tem muita segurança pra trabalhar com a cola instantânea, Bete, eu aconselho, coloca um pouquinho de cola instantânea numa bandejinha e vem com palitinho de dente sujando a sua peça. Ela não vai ter excesso, fica um trabalho limpo, você não corre o risco de colar dedo, nada. Vem fixando ela. Colocou só quatro gotinhas, né? Quatro gotinhas, bem pequenininhas. Você percebe que não manchou a minha fita. Ah, legal. Tá? Porque se você coloca muita cola, ela mancha a fita. Vaza, né? É, ela mancha. Fica manchada feia. Dura, né? Fica bem rígida. Bem pouquinho. A gente vai fazendo isso por toda a volta. Depois do tempo que era só pintar a caixinha, fazer uma decupagem, já tava bom, né? Hoje, quanto mais se coloca tecido, lacinho... Quanto mais elementos você usa, assim, mais valorizado fica. Mostra mais o teu cuidado com aquela peça, o teu carinho no desenvolvimento daquele projeto que você pensou, né? E como é pra menina, a gente pode enfeitar até, né? Coisa de menina, a gente pode viajar nos enfeites, que é sempre pouco. A gente vai aqui colando o último pedacinho. Muito bom. Aqui a gente corta o finalzinho. Aí, gente, no começo do programa eu mostrei pra vocês como é que ela põe aquele pezinho. Vou pedir pra Paula, antes da gente terminar, colocar o pezinho também. Isso. Bom, a gente vem com quatro pontinhos de cola, bem pequenininhos, da mesma forma, fixando os pezinhos. É bem rapidinho. De vez em quando eles fogem, né? Pulou isso? É, de vez em quando eles fogem. Tudo você tá usando a cola instantânea? Isso, pra fixar essas pecinhas, eu tô usando cola instantânea, Bete. Como as joaninhas aqui, a mesma forma. Eu venho aqui, dou um pinguinho de cola aqui nela. Só isso aqui a gente já ajuda a proteger? Isso. A cola branca a gente tem que tomar um cuidadinho, que ela solta aquela fumacinha, pode manchar sua peça. Né? Então a gente vem bem pouquinho. A fumacinha. Ela evapora a cola instantânea, ela solta um vaporzinho quando você cola ela. E às vezes pode manchar a peça. Então sempre bem pouquinho, segura um pouquinho. Aí a gente vem aqui e faz um lacinho, sete centímetros e meio de fita. Um pedacinho aqui, a gente vem e cola. Eu falei pra Ana Paula como ela é delicada, suave. Bem devagarinho. A gente já vem aqui na peça. Aí, fixa ele aqui. Fica bem aqui. E a gente coloca um estraizinho pra finalizar. Fica bem delicado. E olha, mas só mais um detalhe. Se você for vender, se você for presentear, se você trabalha com artesanato, a Ana Paula tava mostrando pra mim. Naquele ali também tem? Tem. Tem? Então vou mostrar esse aqui, ó. Esse aqui foi o que ela acabou de fazer. Nesse aqui também, olha, a gente tem. Olha como que isso aqui é importante. A sua propaganda, viu? Coloca aí uma etiquetinha com o seu contato, né? Então, olha, por quê? Porque a partir de uma peça, você vai ter novas encomendas. Com certeza. Mesma peça que você de repente doou, né? Com certeza. Essa vai ficar pro nosso sorteio? Vai sim. Oba! Então num programa de terça-feira, a gente sorteia essa peça bonita aí. E aqui tá finalizada a peça. Esse aqui também já? É, beleza. Colei todas as pecinhas. Aqui o que eu faria depois, antes de colar as pecinhas? É que a gente não tem muito tempo. Passaria um verniz acrílico aqui sobre a peça novamente. Pra ficar bonito como aqui. Pra ficar bem brilhoso. Porque aí você vê que tem uma manchinha de cola. O verniz sobe. Acerta tudo. Ele acerta tudo isso. Obrigada, viu, querida? Tudo de bom. A gente se vê lá na MECA, tá? Ah, sim. Eu queria só mandar um beijo. Mais e mais sucesso. Rapidinho. Quero mandar um beijo pros meus pais que estão em Minas. Já tô com saudade de vocês. Pra minha filha, Paloma, e pro meu marido. Tá aqui emocionada. Tô, tô sim. Valeu. Obrigada. Olha, esse porta-batom e tantas outras peças em MDF, você encontra lá na Casa da Arte. Hoje, Carol, o que você tem pra mim? Beth, esse troféu é pra você. Aliás, é um troféu, sim. Pra Casa da Arte também. Sabe por quê? Porque isso aqui representa a variedade de madeiras que a Casa da Arte tem. Eu tô pra ver uma loja com tanta peça de madeira, com tanta qualidade em madeira, pra atender os artesãos e os artistas mais exigentes. www.casadaarte.com.br Em termos de madeira, eu diria que não tem pra ninguém. Confira o site, venha a uma das lojas, que você vai ficar assim, extasiado, extasiada com a variedade e com o preço que a Casa da Arte tem em peças de MDF. Caixas de chá, peças pra cozinha, peças pra linha Home Decor, peças já com fundo branco, armários, armários de casa mesmo, pra você poder fazer a decupagem já com fundo branco, com preço incrível. Melhor que eu falar é você conferir. Acesse o site agora, casadaarte.com.br ou operadora 1129147277, pra saber o endereço das lojas. Beth, vem pra cá fazer arte comigo, porque eu com essa infinidade de madeiras, tô precisando de gente pra me ajudar a pintar. Tô indo, Carol, tô chegando na meca artesanal, a gente vai fazer muita arte, tá, querida? E você falou, fica extasiada com tanta madeira, né? Eu fico encantada, é mesmo. Lá na Casa da Arte, você se perde nos corredores, mas vai encontrar a peça que você quer pra trabalhar, pra pintar, pra fazer como a Ana Paula, né? Uma peça tão bonita como essa. No próximo bloco, o que nós temos, gente? Ah, tem camarão hoje. Camarão com abacaxi. Você não pode perder, hein? E aí